Heriberto Ivan Arias Camacho foi preso na manhã dessa quinta-feira em casa na freguesia Zona Oeste do Rio. Ele foi responsável por fazer uma lipoaspiração na dona de casa Lindama Benjamin de Oliveira, uma moça de 59 anos que fez uma lipoaspiração. Em março do ano passado, horas após o procedimento, a mulher morreu. Agora prenderam um médico que mataram ela. O atestado de óbito indicou que Lindama teve uma perfuração no intestino com hemorragia. A cirurgia plástica no abdômen foi realizada no hospital, na Barra da Tijuca. A vítima pagou R$ 16 mil pelo procedimento. Ela pagou R$ 16 mil para morrer, viu? Porque, você imagina, o médico matou essa senhora durante uma lipoaspiração. Agora ele foi preso. Ponto para a polícia, ponto. Quatro pessoas morreram em uma batida.